E olha aí pessoal o resultado aqui do nosso bolo, bolo de óleo, milkshake de morango passando aí por vocês. Espero que vocês curtam e façam o convite se você gostou aí, fica até o finalzinho para ver o passo a passo aqui do nosso bolo. Olá, bom dia pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam e façam o convite para vocês ficarem até o final, para ver o nosso bolo. Vamos começar pelo recheio, um recheio delicioso, vou mostrar para vocês o que estou utilizando aqui no meu recheio. Vou utilizar aqui o pacote todo, esse aqui que contém 4 unidades de 36 gramas e o nosso bolo será milkshake de morango de óleo. Uma delícia pessoal, então bora lá fazer esse recheio e faça o convite a quem não está inscrito aí no canal, se inscreve aí, são muitos vídeos, muitos recheios diferentes, muita coisa bacana esperando por vocês. Então, bora lá esse recheio. Vamos utilizar duas latas de leite condensado, duas caixinhas de 395 gramas, fica a critério de vocês. Para essa receita, vamos utilizar também uma caixinha de creme de leite e vamos utilizar aqui pessoal, eu usei, aqui tem, que eu tirei das bolachas, são 16 bolachas que tem, então são os 16 partinhas dos recheios, vamos utilizar aqui. A bolacha aqui pessoal, eu separei em duas partes, 10 bolachas, meias, as metadinhas, vão para o nosso recheio e a outra parte, vou fazer na decoração. Então, uma parte recheio, outra parte decoração, bora lá mexer esse brigadeiro de oro que será a nossa base aqui. Pessoal, aqui nesse processo, quem quiser colocar também uma colherzinha de Nesquik para intensificar o sabor, a cor também pode, tá? E bora lá mexer aqui, vamos ligar o nosso fogão. Pronto, e agora bora aqui, apurar aqui o nosso brigadeiro, que a gente vai deixar em brigadeiro de recheio, tá? A gente não, até algum pedacinho do pretinho, porque é da bolacha que veio junto com o recheio, tá? Vocês podem perceber, ficou algum farelinho ainda. Vou continuar mexendo aqui pessoal, e vou mostrando para vocês, aí o passo a passo, o nosso delicioso recheio, o milkshake de morango Oreo. Pessoal, eu vou colocar aqui na minha receita uma colher aqui de sopa de Nesquik, tá? Eu quero deixar a cor de rosinha. Ele vai ficar com sabor, né? Mas aí eu falei, ah não, tinha que ter colocado no começo da receita. Você que está começando aí, ó, coloca no início da receita, que é bem melhor do que colocar eu começando a receita. Ainda estou no início, mas o leito começado já está quente, então é interessante a gente sempre, no início, olha, já ficou um rosinha. Só para dar a tonalidade e um pouco mais de sabor. Mas é muito deliciosa essa bolacha. Assim ele fica com um tonzinho de rosa, né? E eu estou aqui mexendo esse delicioso brigadeiro, hum, vai ficar supimpa no nosso bolo. Vou continuar mexendo aqui. Só parei desse intervalinho aqui para vocês para mostrar que eu coloquei aí uma colher de Nesquik também, tá? Então, vou continuar mexendo aqui e volto mostrando para vocês aqui o ponto que eu vou tirar aqui do meu fio. E aqui, pessoal, está quase chegando aqui no ponto, tá? Vocês podem ver que ele já começa a querer fazer um morrinho. Começa, vamos ver, ó, dá o início de desprender os fundos. Vamos continuar aqui por mais um minutinho aqui e já está pronto o nosso recheio. Vocês podem ver que ele demora um pouquinho, mas já está sendo sujo. Então, mais um minutinho e está pronto o nosso recheio. Ó, a gente já começa, a gente já faz o caminho, ó, vou fazer aqui de volta, rápido ainda. E aí, pessoal, já está pronto aqui o nosso recheio. Vou desligar aqui da minha panela, desligar meu fogão, é claro, e vou transferir para o refratário. E olha aqui, pessoal, está pronta essa primeira parte aqui do nosso recheio. Agora, eu vou deixar esfriando. Antes, eu vou fazer essa proteção com esse saquinho, pode ser um plástico filme, tá? Esfriando, volto, fazendo a montagem do bolo com vocês, colocando as bolachas. E olha aí, pessoal, nosso recheio aqui está pronto. Tirando aqui o plástico, coloquei ali na bolacha e olha aqui. Então, vamos deixar ele um pouquinho macio aqui. E olha a textura dele que ele fica. Pessoal, eu vou colocar um pouquinho de chantilly no meu recheio. Bem pouquinho mesmo. Para dar uma maciez aí, olha. Olha, é uma espátula dessa aqui, bem grande, uma colherzona de arroz, né? Ó, eu deixei aqui, o certo seria, pessoal, vamos falar, uma tigelinha redonda, né? É que como eu já utilizei essa, então fica sujando um monte. A redondinha seria muito mais fácil. Eu estar incorporando aqui todo o chantilly aqui. E deixa ele na gostosura que ele fica. E agora aqui, pessoal, vocês podem ver que até mudou um pouquinho a cor dele, viu? E agora aqui sim, as bolachas trituradinhas, tá? No fim. Para dar o tchan, 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 tchan. Deixa eu só puxar aqui, peraí. Isso. Para dar o tchan aqui no nosso recheio. Se alguém quiser aproveitar e colocar um corante, uma corzinha, para ficar mais tonzinho de rosa, pode aproveitar. Mas o sabor é incrível que fica, pessoal. E olha a textura maravilhosa aqui do nosso recheio. Estou acertando assim, ó. Porque agora vamos rechear bolo. E olha aí, pessoal, vamos começar aqui com a nossa massa. A nossa massa de três ovos. Olha que linda a nossa massa aqui, pessoal. Deixo a receita para vocês na descrição do vídeo, tá? E vamos começar a montagem. Começando aqui com o nosso primeiro disco, tá? Vou umedecer aqui. A minha calda aqui é água, leite condensado e coloquei licor de cacau. Quero dar um saborzinho com licor de cacau. Mas pode ser só água, leite condensado. Fica a critério de vocês aí. Ou leite também, né? Pessoal, a calda é a gosto. Aquilo que você gosta, você coloca aí no seu bolo, que vai dar super certo. E vamos aqui com a nossa camada aqui do nosso recheio. Olha que lindo aqui. E vamos distribuir aqui o nosso recheio. Pessoal, o sabor fica muito gostoso. Não é porque alterou um pouco a cor, que ele ficou um clarinho. Não ficou, chegou, ficou um rosado. Porque as misturas das cores, né? Leite condensado e mais amarelinho. Então, dá uma modificada na tonalidade. Por isso que eu quis colocar um pouquinho, uma colher de sopa lá do Nesquik. Pra puxar um pouquinho a cor. Mas o sabor é muito gostoso. Pessoal, você pode fazer com outras bolachas também, tá? Dá super certo e é muito gostoso. E vale a pena esse recheio. Dá pra fazer o bolo num pote? Aquilo que você imaginava. Pessoal, eu já fiz um bolo óleo com outro recheio. A bolacha, até no outro dia, assim picadinha, grosseiramente, ela consegue ainda estar crocante. O que eu fiz, ficou sim, tá? Então, o que eu fiz aqui pra casa. Então, eu posso falar que sim. Às vezes é uma ou outra, que você absorve mais o recheio e fica úmida, né? Ah, mas ela não perde o sabor. É muito gostoso. Esse bolo, 20 por 7, então, é o tamanho dele. Ajeitando aí o nosso recheio. E olha a cremosidade que ele fica. Ele fala que fica muito gostoso. Mais uma camada aqui de massa, apertando, puxando, pra que esse plástico, ele não entre no recheio, tá? Às vezes a gente esquece antes de puxar. Então, às vezes, na hora que a gente coloca a massa, ele entra no recheio. E agora, vamos umedecer aqui, novamente, nosso bolo de óleo. Milk shake de morango, pessoal. Muito gostoso. Terminando aqui de umedecer. Cada um me der essa quantia que quer, tá? Porque às vezes a gente fala assim, ai, meu Deus, é muito. Pessoal, aqui a gente gosta de bolo molhadinho, tá? Então, se você quer um bolo mais sequinho, só tirar um pouquinho da calça. Pronto. E, bora lá deixar esse bolo na geladeira. Pelo menos por 6 horas, ou de um dia pro outro. E volto com a decoração cortando pra vocês. E, olha aí, pessoal, o resultado aqui do nosso bolo. Mas ele pega um pouquinho de ar, né? Óleo milk shake de morango. Esse plástico você compra nas lojas que vêm recebidos de confeitaria, com as balagens pra mercado, tá, pessoal? Esses eu compro, tá? Se você for fazer pra cá, se você quiser aproveitar o seu saquinho de batata, alguma coisa, aí fica a seu critério, tá? Mas ele é muito baratinho, eu compro aqueles de rolo, grandão, 60 por 40 é a medida. E agora vamos decorar. Para essa delícia, pessoal, trazer um pouquinho mais pertinho de mim, porque o meu braço não é comprido, né? Chantilly de chocolate amélia, é o que eu estou utilizando. 15, 20 minutos no freezer. Prefiro que essa textura aqui lisinha. E eu vou passar aqui todo o bolo, que é a nossa calda. Ai, calda, nossa calda será uma calda rosa em homenagem ao recheio. Milk shake de morango. Hoje eu estou passando aqui com a espátula. Mas quem quiser utilizar o bico 1A, facilita muito a vida. Passar um acabado um pouquinho mais generosa, porque não vamos fazer bico aqui. Mostrando pra vocês aí, se a gente passar com o bico, arrastando um pouquinho aqui, rende mais o nosso trabalho, agiliza e a gente passa de forma uniforme também, né? Já passa da grossura igual. Quer dizer, a gente vai passando assim, a gente não consegue passar da mesma espessura, né? Bora lá. Não vou utilizar a espátula, porque estou utilizando um prato. Pronto. Vou dar uma alisadinha aqui, ó. Pronto. E aqui a gente acerta também a parte de cima. Pronto. Aqui em cima, né, que não fica lisinho. Eu vou fazer outro trabalho aqui. Deixa eu só passar mais uma aqui, ó. Pra acertar as bordinhas aqui, ó. Estou puxando pra dentro as bordinhas que ficaram com as quindas, né? Pronto. 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 E vamos continuando a decoração. Vou limpar aqui com papel toalha. Vou limpar aqui com papel toalha, né? E continuamos. Vamos dar um charme aí no nosso bolo de Oreo. Milkshake de morango. Caldinha. Aqui eu fiz uma caldinha com chocolate nobre, tá? Pessoal, coloquei 100 gramas de chocolate. Coloquei bem pouquinho creme de leite. Fui misturando aos poucos mesmo. E ela está dessa cor porque eu coloquei rosa chiclete corante da Iceberg, tá? Então, bora lá aqui, ó. Então, você vai testando o seu creme de leite, tá? Que às vezes tem alguns, pessoal, que é mais encorpado, alguns estão mais líquidos. Então, assim, vai devagarzinho mesmo, tá? Vocês podem perceber que o meu ficou grossinho, mesmo grossinho, ó. Vocês podem ver que ele está descendo, ó. Tá? Então, o chocolate branco vai menos creme de leite do que a gente está acostumado. Você pode colocar de 200, 150, 170 gramas. Que depende a marca do seu chocolate, dá tudo certo. Tá? Agora, o branco não. O branco a gente precisa ir bem devagar com ele. Pode ver que, mesmo sendo bem grossinho, olha o meu quanto que desceu aí no bolo, tá? Então, vou passar mais uma camada aqui. Ó, ficou uma magrinha aqui. Deixa eu colocar um pouquinho aqui pra ajudar ela a descer, ó. Hum! Vamos continuando a decoração. Gostaria de mostrar pra vocês, pra vocês perceberem aí que ele vai descendo, ó. E o meu não estava com muito creme de leite, tá? Então, mostrando pra vocês aí, se vocês querem aí. Olha, pessoal, eu coloquei pra 100 gramas, foi uma colher de sopa, acho que duas no máximo. Então, a gente precisa ficar bem atento aí, colocar menos ainda, esperar um pouquinho. Porque olha como que ele fica, tá? Então, bora lá confeitar esse bolo. E esse bolo, vou utilizar o bico 4B da Wilton, tá? Vou fazer conchas aqui nele. Deixa eu até pegar minhas bolachas aqui, passando o braço. E olha aqui minhas bolachas aqui também. Então, eu vou fazer conchas aqui, ó. Que eu vou intercalar ali. E aí Pra quem curte. Uma bolacha aí de óleo. Olha aí que bolo lindo que fica. E fora que fica uma delícia o recheio, pessoal. Deixa eu pegar mais. Vou fazer aqui mais conchas aqui por dentro do bolo. Agora eu vou fechando aqui. Que eu separei um pouco da bolacha que eu vou pôr no meio aqui do bolo. E esse bolo, pessoal. Não vou colocar a cereja do bolo, porque já tem bastante bolacha. Conchas com bico 4B. E olha aí, mostrando pra vocês. Olha, pessoal. Vai chegando até embaixo aqui a nossa ganache, tá? Foi gotinhas de rosa chiclete que eu utilizei. Utilizei corante próprio pra chocolate. Corante. Desculpe, não pra chocolate. Usei o corante normal mesmo, porque é uma ganache, né? Olha, vocês podem perceber que já chegou aqui embaixo, ó. E olha que eu coloquei. Puxa essa aqui de acabamento, ó. Deixa eu ver se eu não encosto nele que ficou uma graça. Mesmo descendo ele ficou lindo, ó. E aqui pra completar o nosso bolo, o charme. Deixei as bolachinhas aqui trituradas. Isso aqui é pra quem gosta, realmente, né, pessoal? Coloca aqui no meio ainda do meu bolo. Sim! E o nosso bolo está repleto de bolacha pra quem gosta. Bolacha, biscoito, doce. Aquilo que vocês gostam, hein? Mas é uma verdadeira delícia essa bolacha. E espero que vocês tenham curtido aí o bolo. E agora vamos cortar uma fatia desse bolo. delicioso, pessoal. Pra vocês verem como que fica por dentro, né? É claro, né? E bora lá cortar uma fatia. Vou cortar aqui. Ó, tô afundando um pouquinho pra ver se eu consigo tirar uma pontinha bonita, né? Alguém comentou, Dani, essa faca não é pra bolo. Realmente, estou à procura de uma faca pra bolo pra cortar. Até agora eu não achei nada bacana. Então, não tô comprando, tá, pessoal? Por isso. Cortar com a espátula não dá, né? Então, às vezes a gente quebra um galho com a espátula, mas não é. E olha que fatia linda que saiu pra vocês. Deixa eu colocar aqui no prato. Que eu vou mostrar pra vocês aí. Olha o resultado aqui por dentro desse bolo, pessoal. Muito gostoso. E olha aí, pessoal, o resultado aqui do nosso bolo de óleo. E olha aqui também o resultado. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. Deixaram o seu joinha, que é muito importante aqui pro canal. Deixou o seu comentário aí, que ajuda bastante aqui. E que compartilha também o nosso trabalho. Muito obrigada. Espero que vocês tenham curtido mesmo. Espero que vocês tenham curtido, estejam curtindo, né? As coisas salgadas aí do canal. E até um próximo vídeo, pessoal. E até um próximo vídeo. E até um próximo vídeo.